Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estúdio Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o Arthur Duval, do canal do YouTube Mamãe Falei. Seja muito bem-vindo, Arthur. Ô Bruno, obrigado mesmo, cara. Fico muito honrado pelo convite. É uma coisa que, nossa, me deixa muito feliz de poder participar de algo desse tipo, cara. Eu que agradeço imensamente a sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom Arthur, você tem quase 100 mil inscritos no seu canal Mamãe Falei, cada dia mais famoso, e cujos vídeos têm viralizado de uma forma impressionante. Então eu queria começar essa conversa te perguntando como é que surgiu a ideia do canal. Bom, cara, o canal é o seguinte, eu era aquele chato do Facebook que sempre ia comentar em um monte de post de ser o saco dos caras, e aí eu enchei o saco dos caras e tal, e eu falei, meu, você quer saber, eu vou acabar pondo tudo em vídeo. E aí fica mais fácil de comentar em vez de ficar escrevendo textão. E aí eu comecei a fazer outros vídeos e tal. O que acontece é que os meus vídeos não eram vistos, porque era eu falando com a câmera e era uma coisa chata e ninguém tinha interesse. Então eu resolvi ir ao foco de quem discordava de mim. Quem que discorda de mim? É o pessoal de esquerda. Bom, os caras estão se mexendo, estão fazendo manifestação. Então, bom, eu vou lá no foco perguntar algumas coisas que eu acredito que seja conflitante com as minhas ideias. E aí, de repente, esses vídeos tocaram o público. O pessoal que se identifica comigo, compartilha o que se identifica. O pessoal que está meio que no meio do muro, assiste e passa a ter um estímulo maior para pesquisar sobre aquele assunto. E quem discorda me odeia, mas também dá ibope. Então o negócio começou a explodir. Me diz uma coisa, quando é que você criou o canal? Em que ano? Eu criei o canal, acho que foi em junho de 2015, né? E aí... Aí você tomou essa decisão de ir nos lugares e tal para fazer esse trabalho de guerrilha? Quando? Isso, então. Eu criei o canal em junho de 2015 e aí eu fiquei lá uns seis meses fazendo esse trabalho e é aquela história que eu sempre falo. Eu tinha mais de mil amigos no Facebook e tinha cem inscritos no meu canal. Quer dizer, nem os meus amigos aguentavam eu falar. E aí quando teve a primeira manifestação pró-impeachment, foi no começo desse ano de 2016, eu fui e eu vi bastante gente agindo com violência com o pessoal que era pró-impeachment. Violência verbal, xingando e tal. E aí eu pensei, bom, cara, vai ter agora a manifestação contra o impeachment, então eu acredito que eu possa ir lá e perguntar para esse pessoal por que eles são contra. Então é uma forma não violenta de você contestar o que a pessoa está falando. E isso foi bem bacana, cara. Foi o que deu o estímulo, na verdade, para começar a fazer o canal e ficou para fazer essa parte de confronto mesmo, de ir para as manifestações e começou a ficar bacana. Então foi assim que começou, na verdade. E como é que surgiu o nome do canal? Cara, o nome do canal é o que todo mundo me pergunta, cara. Na verdade é uma coisa bem ideológica. Porque o que eu penso é o seguinte, o meu canal é para questionar as pessoas, né? E qual que é o primeiro questionamento que você faz? Bom, quando você é criança, normalmente você questiona primeiro a sua mãe. Você fala, mãe, por que meu amiguinho pode ir lá e eu não posso? Então agora eu vou falar o porquê que eu quero ir. Então eu falei, bom, que legal, cara. O primeiro questionamento é para a sua mãe, então, pô, mamãe falei. Agora é eu que falei. Eu queria um nome fácil também, um nome que pegasse, que não ficasse tão sério. E ficasse descontraído, mas dentro do tema também, entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, você teve alguma inspiração específica? A gente sabe que tem alguns canais no YouTube, especialmente americanos e alguns ingleses, que fazem esse trabalho de ir para as ruas, né? De questionar as pessoas e grupos sociais. Teve algum canal que te inspirou de forma específica ou não? Cara, então, na verdade é assim, eu assisti um documentário há muitos anos atrás, chamado Fahrenheit, que é do 11 de setembro. E ele fala o seguinte, ele fala, ele põe, é do, eu esqueci o nome dele, aquele gordão lá. O Michael Hill. Esqueci o nome dele. E ele fez, e ele fazia justamente isso. Ele chegava para as pessoas e falava assim, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tinha nesse vídeo. Por que que você acha que os Estados Unidos é tão violento? Aí o cara falava, ah, os Estados Unidos é violento por causa da história de guerra. Aí ele pegava e cortava e mostrava vários outros países que tiveram históricos de guerra muito piores que os Estados Unidos e não eram tão violentos. Ah, por que que você acha que os Estados Unidos é tão violento? Ah, por causa disso, por causa daquilo. E ele fazia esses contrapontos. E isso já ficou assim na minha cabeça. Nossa, que legal o trabalho que esse cara faz. E aí depois de um tempo eu fui assistindo, quando surgiu o YouTube, eu comecei a assistir o YouTube e comecei a ver outros canais de outras pessoas que davam opiniões para a câmera. E aí o que acontece, tem um canal pequeno que é de um cara que chama Clarion de Lafalote, que eu acho bem bacana. Tem o canal do Pirula também, que não é um canal tão político, é um canal um pouco mais científico, mas é legal. Tem o próprio Cauê Moura, que é um fenômeno da internet. Ele tem opiniões diferentes das minhas, mas eu acho bacana o jeito como ele expõe essas opiniões. E aí eu resolvi falar para a câmera. E eu vi que falar para a câmera é uma coisa que já estava meio ultrapassada. O pessoal gostava, mas gostava mais ou menos. Se você não tinha algo mais a oferecer, o pessoal não ia assistir os seus vídeos. Então, quando eu comecei a ir em manifestação, foi uma coisa na verdade única. Porque eu meio que juntei a minha vontade de falar para a câmera, como esses caras que eu citei do YouTube, com a fórmula do 9 de setembro, esse documentador 11 de setembro que eu tinha visto há anos atrás, quando eu era uma criança ainda. E eu achei que ficou uma combinação bem bacana. É um jeito bem legal de expor as minhas ideias. Certo, agora me diz uma coisa. Quem é que menos gosta de você? Os sindicalistas bancários? Os estudantes da USP? Isso que a gente está na Avenida Paulista. Cara, sinceramente, eu acho que é o pessoal mais de extrema esquerda, que por incrível que pareça, não é o pessoal que fala comigo na Paulista. Eu acho que o pessoal que fala comigo na Paulista, o que para para conversar comigo, ele é um cara que pode ser de esquerda, mas ele é um cara que tem a mente um pouco mais aberta. E eu tenho certeza que esse cara, depois que ele falou comigo, ele foi para casa e pesquisou sobre aquilo que eu perguntei para ele. E com certeza muitos mudaram de ideia. Eu já recebi mensagens de pessoas que foram entrevistadas por mim e foram lá e mudaram de ideia. Então, esse pessoal que fala comigo na Paulista, eu acho que é o pessoal que não me odeia tanto. É o pessoal que acaba refletindo sobre isso, que é uma coisa que tem uma mente mais aberta e mais legal. Agora sim, o pessoal de mais extrema esquerda, que é aquele que está enfurnado dentro da universidade, que não sai do mundinho dele. Eu acho que esse cara é o que me odeia mais. E quanto aos sindicalistas, cara, eu acho que esse pessoal odeia todo mundo. Esse cara, ele não tem um ódio específico. Não, ele odeia todo mundo. Ele odeia todo mundo porque ele tem raiva da vida, ele tem raiva da situação onde ele se encontra e ele quer culpar qualquer um. Então, assim, eu acho que se você for falar de ódio específico, eu acho que o ódio específico para pessoas que questionam a esquerda vem mais da extrema esquerda desse pessoal que está enfurnado em universidade, que fica lá dentro, só dentro do próprio mundinho, convivendo com pessoas cada vez mais iguais a elas. Bom, você tem alguns vídeos que você fez em eventos dentro de universidades, tem um bastante recente que você participa ali de um debate em que não há debate, um monte de gente concordando sobre algumas ideias. E tem parte do vídeo que a coisa começa a esquentar e há um corte. Eu queria saber o que acontece ali entre o corte que você faz e o outro. Você chegou a ser agredido nesses lugares? O que acontece ali? Então, o que acontece é o seguinte, cara, quanto a ser agredido, eu já fui agredido algumas vezes, só que o pessoal que vem para me agredir é um pouco mais esperto. O pessoal, ele espera a hora que eu estou indo embora ou a hora que eu estou com a câmera longe da minha mão. Então, assim, às vezes que eu fui agredido mais fortemente, na verdade, eu não consegui filmar. Por que eu faço essa parte, esses cortes? O que eu faço? Eu coloco o começo do vídeo mostrando qual que é a ideia que eu quis passar, mostrando o confronto de ideias e depois eu mostro a reação que o pessoal teve ao ser confrontado. E aí eu tento deixar isso da forma mais dinâmica possível, porque o meu vídeo não é um vídeo de briga, é um vídeo onde eu quero expor o máximo possível, eu colocando as minhas ideias e como eu fui recepcionado, e eu quero deixar de uma maneira rápida e dinâmica, porque o vídeo fica divertido. Porque se eu chegar lá, tem muita gente que faz o seguinte, eu já vi alguns vídeos, por exemplo, o cara pega e põe uma camiseta do Bolsonaro e entra numa sala de aula onde só tem gente de esquerda. E o cara fica lá muitos minutos filmando a reação das pessoas. Eu acho que fica um vídeo um pouco chato de assistir. Então eu acho que dá para você filtrar, pegar os exemplos de reações que mais mostram qual que é a essência daquela repúdia a você e colocar de um jeito resumido e rápido. Então eu tento, por incrível que pareça, eu tento deixar o meu vídeo o mais curto possível. Eu tenho uma... Na verdade a minha meta é deixar ele sempre com seis minutos. Só que normalmente o meu vídeo, eu vou editando, editando e ele fica tipo com 20. Aí eu vou editando e ele fica com 12. Aí eu vou editando e ele fica com seis. Eu falo, não, agora está na medida certa, ele está dinâmico, não está cansativo. E eu tento deixar ele de uma maneira crescente, de uma maneira que prenda a pessoa cada vez mais ao longo dos minutos que o vídeo vai decorrendo. Mas isso é um trabalho monumental, né? Você faz esse trabalho todo sozinho, Arthur? Pô, cara, obrigado, cara. É o pior que eu faço, cara. Esse, na verdade, é o maior conflito que eu tenho, cara, porque eu trabalho com outras coisas, a minha fonte de renda é outra. O meu canal não me dá um centavo, por incrível que pareça, eu não ganho nada com isso. E aí eu tenho a ideia de fazer o vídeo, eu faço a pauta, eu pego a câmera, eu vou. Normalmente um amigo ou outro que pode ir comigo acaba indo, a gente faz os vídeos. Aí eu chego em casa, ainda edito tudo, que é bem difícil, que eu não sou editor. Aí eu tenho que legendar algumas partes que me dão um trabalho absurdo, então é um belo trabalho, cara. Dá bastante trabalho pra fazer sozinho. E, bom, a outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, você, na maioria das vezes, vai sozinho pra esses eventos. Então, cara, normalmente quando é evento grande, manifestação, eu sei que a polícia tá lá e, assim, ao contrário do que muita gente diz, a polícia tá lá sim pra defender a gente, então normalmente eu me arrisco um pouco mais, eu vou ou sozinho ou com algum amigo, um só, e a gente acaba indo sozinho e, sei lá, se dá algum problema eu corro pra onde tá a polícia, tento pelo menos alcançar algum ponto onde tem polícia. No caminho, lógico, sempre acontece alguma coisa, mas nesses eventos eu vou um pouco mais sossegado. Quando é evento dentro de universidade, quando é evento, assim, mais privativo, eu tomo um pouquinho mais de cuidado. E aí, nesses casos, que nem esse da PUC de São Paulo que eu fui, eu fui com o Felipe Lins e o pessoal do Vira Livre já tava lá, então, assim, tinha uma meia dúzia de pessoas lá fora que eram do Vira Livre e tal. O pessoal não se envolve diretamente no confronto de ideias, mas, sei lá, o pessoal tá lá pra dar pelo menos um apoio moral. E é assim que tá indo, até hoje pelo menos foi assim que eu consegui, que eu consegui nesses lugares. Você citou o Felipe aí, que eu entrevistei recentemente aqui no podcast, é impressionante como é que tem aumentado, né, a quantidade de canais e de fontes de informação e de debate em defesa das ideias da liberdade e de crítica aos inimigos da liberdade, entre os quais os esquerdistas, né, Arthur? Sim. Pô, cara, eu acho isso bacana. Isso é uma coisa, na verdade, que assim, cara, se você pegar historicamente, é uma coisa que até eu discuto, eu tenho uma tia que ela é bem de esquerda, a minha tia, eu amo ela demais, e ela é bem de esquerda, e a gente tem altas discussões sobre isso. E uma coisa que eu vejo bem, principalmente observando o pessoal mais velho, é que como que o Brasil, como que o pessoal vê o Brasil, né? O pessoal vem de uma ditadura, né, de extrema direita, que fez o pessoal sofrer, e aí tudo que não era ditadura era esquerda, então tudo que não era ditadura era esquerda, aí o Brasil acabou vencendo a ditadura, se tornou um país de centro-esquerda, foi se deslocando cada vez mais pra esquerda, agora com os últimos anos do governo petista, você tem um país mais deslocado ainda pra esquerda, e você tem uma polarização, então o pessoal sempre te classifica, ou como direita, ou como esquerda. E a gente esquece das ideias que buscam nem as restrições de liberdades econômicas da esquerda, e nem as restrições de liberdades individuais que a esquerda, que a direita proporciona. Então a gente esquece que existe o liberalismo, existem as ideias de liberdade, né? Eu mesmo, cara, vim a conhecer o liberalismo muito tarde, eu vim conhecer, eu não vou saber ao certo quando foi, mas eu vou te falar que faz menos de cinco anos que eu conheço o liberalismo, que eu conheço os autores liberais, que eu conheço as ideias liberais. Então eu acho que é uma coisa muito pouco divulgada no Brasil, mas que agora tá tomando voz, né? Principalmente eu acredito por causa da internet que é o meio mais democrático que a gente tem pra expor a sua informação. Então, bom, eu quero entrar na internet agora e quero ver ideias sobre tal pessoa. Você escreve lá, você vai achar conteúdo. Você vai achar conteúdo bom, vai achar conteúdo ruim, mas você vai achar o conteúdo. Então, eu acho que hoje em dia, por causa dessa polarização e das pessoas não estarem satisfeitas nem tanto com a direita, nem tanto com a esquerda, as pessoas acabam caindo na alternativa, que são as ideias de liberdade, o que eu acho que é uma coisa extremamente positiva pra gente. Como é que você teve esse primeiro contato com autores que defendem as ideias da liberdade? Como é que foi isso? Cara, isso é uma coisa bem bacana. Na verdade, eu fiz engenharia química na faculdade, uma coisa que não tem nada a ver com economia. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, que foi quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, eu comecei a trabalhar duro mesmo. Comecei a trabalhar com horário, com trabalho fixo e tal. E aí, eu comecei a estudar na faculdade o que eu estudava, que era engenharia química, e comecei a ter alguns questionamentos sobre como o Brasil funciona politicamente. E aquela história, quando você tá na faculdade, você não tem tempo pra nada. Você estuda, estuda, estuda. E quando eu saí da faculdade, olha que interessante, quando eu saí da faculdade foi quando eu realmente comecei a aprender. Porque aí eu comecei a ter tempo pra buscar outros assuntos de meu interesse e que tinham muito mais influência no meu dia a dia, que são os assuntos políticos e econômicos. Então, eu comecei a ler revistas, comecei a ir atrás de alguns livros. E aí surgiu o YouTube, cara. E quando o YouTube surgiu, assim, que popularizou, vamos dizer assim, vamos por aí, sei lá, mais ou menos em 2007, 2008, aí eu comecei a pesquisar vídeos vídeos de informação, vídeos informativos. E descobri que você tem outras maneiras que não ler, mas outras maneiras de você obter a informação. E isso me agradou muito. Então, eu comecei a assistir muito YouTube, comecei a assistir muitos vídeos informativos e comecei a obter bastante informações. E a partir daí é uma bola de neve, porque você conhece um, aí um cita um autor, né? Aí um autor cita outro, aí você vai atrás. Aí o autor cita um outro que é lá de trás, aí você vai atrás do que estava lá atrás, aí você descobre Adam Smith, aí depois você descobre Hayek, aí você vê que um cara refutou Hayek, aí você vê que existe o Mises, aí você vê que existe o Friedman. Você fala, nossa, o Friedman já é moderno, já tem até vídeo dele no YouTube, cara. Então, assim, é uma coisa muito bacana que hoje a internet proporciona para nós. E desde que eu tive contato com essas ideias, mais ou menos em 2008, 2009, eu só tive cada vez mais opções para ter mais dessas informações, o que é uma coisa muito, muito, muito bacana. Desde o início do canal até agora, você esperava toda essa repercussão que você está tendo neste momento, Arthur? Como é que você via o canal num passado recente? Olha, cara, quando eu fiz o canal, cara, eu achei que eu ia ter, sei lá, 50, 60 views por vídeo, que era um vídeo assim, para eu conversar mais com meus amigos, mostrar minhas ideias com meus amigos. E aí, eu achava que o negócio, na verdade, cresceu um pouquinho mais do que eu imaginava, só que eu imaginava que eu nunca ia passar, sei lá, eu nunca ia passar dos mil inscritos. É uma coisa que, nossa, mil inscritos, para mim, era muita coisa. Imagina você ter mil pessoas que ouviram as suas ideias e se inscreveram no seu canal. E aí, depois que eu fiz o primeiro vídeo de manifestação, que eu realmente descobri o potencial do canal. Porque o negócio começou a crescer, e o legal é que é um crescimento exponencial, ele não é reto. Ele cresce, e quanto mais ele cresce, mais aceleradamente ele cresce. Então, é uma coisa absurda. Até, sei lá, até dois meses atrás, eu tinha 20 mil inscritos, nem isso. E agora eu estou batendo 100. E é bacana, porque, assim, pessoas de todos os estados vão falando comigo, vão me chamando, vão falar, ó, estou assistindo o seu vídeo aqui. Aí, pessoas de outro país falam, nossa, cara, eu estou aqui no Japão assistindo o teu vídeo. Pô, então, assim, uma coisa que eu não esperava, mas depois que eu fiz o vídeo da manifestação, que eu vi que o negócio espalhou, né, que os meus vídeos deram milhões de visualizações, eu falei, nossa senhora, o negócio é bom. E aí, eu comecei a fazer mais, mas isso só me dá mais estímulo para eu continuar fazendo. Para encerrar o podcast, eu queria te perguntar, como é que você vê o canal daqui para frente? Você tem algum projeto específico para ele? O que você pensa em fazer com o canal? Olha, cara, sinceramente, eu sou um cara que eu estou aberto ao que vier de possibilidade. Eu, assim, eu não tenho interesse, assim, interesse eu tenho, né, mas, assim, não é meu objetivo em ganhar dinheiro com isso. Eu acho que é uma coisa que está bem distante, na verdade, porque para você ganhar dinheiro com o YouTube, você precisa de muito, muito, muita visualização. Eu acho que é um patamar que a gente só consegue atingir, sei lá, trabalhando mais para a área de entretenimento do que para a área de informação. Mas o que tem me trazido, está abrindo muita porta para mim, no sentido de que agora eu sou chamado, por exemplo, para falar na rádio. Tem até partido político entrando em contato comigo. Então, assim, se isso me levar a conseguir transformar o meu país, fazer o meu papel de uma maneira mais expressiva, para mim já está mais do que bom. Então, eu tenho, assim, um sonho, né, quem sabe um dia de conseguir entrar na política. Isso seria uma coisa maravilhosa. E fazendo isso por meio do meu canal é uma coisa que eu consigo fazer de maneira totalmente independente. Eu não preciso de conchavo com ninguém. Eu posso pegar minha câmera, falar exatamente o que eu penso, e as pessoas vão ouvir exatamente aquilo que eu quero falar, sem interesse nenhum por trás. Então, poxa, se isso me levar a fazer qualquer coisa mais expressiva, que mude o meu cenário, mude o que está ao meu redor, nossa senhora, já vou ficar muito, muito, muito feliz. Arthur, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu canal. Eu sou assinante, eu sou fã. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Pô, cara, obrigado a você. Eu acho que o trabalho que você faz, você pode falar mais do que ninguém que você já está nessa luta há muito mais tempo do que todo mundo que está aparecendo agora. E uma coisa eu vou te falar, cara, você pode ter certeza, cara, que todo esse papel exponencial que está acontecendo pela luta por liberdade, você teve um papel fundamental quando o negócio estava lá no começo, cara. Então, eu é que agradeço de estar aqui. Eu agradeço demais a oportunidade. É uma verdadeira honra poder participar desse podcast com você. Pô, muitíssimo obrigado pelas palavras, Arthur. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. O meu nome é Bruno Garchagen. O meu nome é Bruno Garchagen.